Bom, então, concluído o trabalho, eu acabei aumentando um pouquinho mais os sulcos, né? A largura deles, para não ficar tão... Porque, assim, na verdade, isso aqui não seria de osso, osso de boi, porque o osso de boi não tem tantas marcas, assim. Seria mais aquele osso do chifre, né? De corsa, de veado, de cervo, né? Então, eu achei que ficou bacana. Eu tenho visto muitos grips, assim, feitos lá nos Estados Unidos, e pela internet dá para ver, e o pessoal faz assim mesmo. Até vendem pronto nesse modelo, tá? Eu acabei usando a 600 só, e depois o outro lado da lixa. Só para quebrar o fosquinho, mas assim mesmo ele está com... E aí, antes de passar o outro lado da lixa, eu passei a tinta de novo, mas diluída em álcool. Coloquei mais álcool e ficou bem clarinha. Aí eu passei o pano em seguida, um pano branco, porque eu estava usando uma flanela azul, que era um moletom meu, e ele estava ficando esverdeado, claro. Amarelo com azul, dá o quê? Dá verde, né? Isso é lá do primário, né? Da escolinha. E aí eu mudei, então eu peguei uma meia velha branca, então pincelei, e em seguida, na hora, eu já tirei todo o excesso. Aí ele ficou assim, lavei os dois com água e sabão, passei uma esponja, então ficou com essa cor aqui, bacana, né? Ficou um... Não ficou aquele branco, branco, ficou até mais escuro do que o do Remington, ó. Não sei se dá para notar, porque câmera é um horror. Mas ele ficou um pouquinho mais escuro, tá? Então vamos ver como é que ficou, vamos montar, tá? Então o primeiro, o primeiro parafuso é o do outro lado, é o do lado direito, que é o que fixa o grip no lugar. Ele tem um jeitinho, se a gente não colocar bem, ele entra forçado. Então, tem que achar o ponto. Não. Agora foi. E esse aqui é só um parafusinho fake, né? Só vai prender no grip. É outro também, que tem um jeitinho aqui. Entrou torto já. É chatinho. Eles fazem uma rosca muito estranha. Ó. E ó. E... Tá aí, então. Vamos ver aqui como é que ficou. Vamos colocar aqui pra... Vamos colocar aqui pra... Então tá aí, pessoal. É o... Foi mais uma experiência aí, que eu acho que valeu a pena, mas coloque nos comentários aí. Eu sei que irão surgir várias opiniões divergentes, né? Ah, eu preferia como estava antes, eu preferia como está agora, enfim, eu acho mais legal o de madeira. Coloquem aí. É bacana fazer esse tipo de comentário, de crítica, porque a gente vai estudando, né? Na próxima vez que fizer um grip, vai pensar em várias opiniões, o que o pessoal gostou mais, como é que fica mais legal, porque nem sempre eu sou a voz da razão. E pode ser até uma questão de gosto, mas muitas vezes é o óbvio, né? E o óbvio... Não tem como discordar. Tem coisas que a gente coloca, fica o feio e fica o feio. Não adianta, porque é gosto. É gosto. Então o teu gosto é estragado, porque ficou muito feio. Então é importante que vocês coloquem as opiniões. Aqui eu preferi deixar liso, porque eu vi no Google, digitei, né? Scofield. Os originais, isso aqui é liso mesmo. É só trabalhado aqui e aqui é liso. Não tem o desenho aqui. Até porque eu acho mais legal também, né? Acho que realça mais. Tá? Embaixo também não tem. Então tá, pessoal. É isso aí. Muito obrigado. E assim se foi a sexta-feira. Tá bom? Grande abraço a todos aí. E continuem se inscrevendo, fazendo comentários do canal. E eu agradeço. Tá bom? Nosso canal. Grande abraço.